Tenho pouco dinheiro Tirando onda de rico Vai pra cama e não dó Acho muito esquisito Tem virete bacana Essa aqui é folgada Vai não pagar ninguém Porque ele é enrolado Tenho pouco dinheiro Não ganho quase nada Mas não devo ninguém Me durmo sossegado Tenho pouco dinheiro Não ganho quase nada Mas não devo ninguém Me durmo sossegado Trabalho pra comer E como muito bem Compre pago na hora Não devo pra ninguém A minha vida é essa Assim quero viver Tem gente que tem demais Mas não leva quando morrer Tenho pouco dinheiro Não ganho quase nada Mas não devo ninguém Me durmo sossegado Tenho pouco dinheiro Não ganho quase nada Mas não devo ninguém Me durmo sossegado Tem gente por aí Só anda de carrão Manga cheia de gado Mas não é dele não Eu ando de motinha Este cara eu desbanco Tudo que eu tenho é meu E o que é dele é do banco Tenho pouco dinheiro Não ganho quase nada Mas não devo ninguém Me durmo sossegado Tenho pouco dinheiro Não ganho quase nada Mas não devo ninguém Me durmo sossegado Tenho pouco dinheiro Tenho pouco dinheiro Não ganho quase nada Mas não devo ninguém Me durmo sossegado Eu cantou Eu cantou Eu cantou Eu cantou Total Juliano, eu quero te dar um beijo Quero um beijo e poder te conquistar Seu pai é bravo e eu também sou perigoso Tô amoroso e não importa com o azar Juliano, se eu perdi você me dá E na boca quero comer do seu batom E na forró quero te ver balancear Sua cintura, eita, que chamego bom Dança, dança Juliana Juliana, eu quero mais Quero ver você dançar Vai pra frente, vai pra cá Dança, dança Juliana Juliana, eu quero ver Quero ver você dançar É o dia amanhecer Dança, dança Juliana Juliana, eu quero mais Quero ver você dançar Vai pra frente, vai pra cá Dança, dança Juliana Juliana, eu quero ver Quero ver você dançar Até o dia amanhecer Dança Juliana Aô, potência Aô, potência Juliana Juliana, se eu perdi você me dá E na boca quero comer do seu batom E no forró quero te ver balancear Sua cintura, eita, que chamego bom Dança, dança Juliana Juliana, eu quero mais Quero ver você dançar Vai pra frente, vai pra cá Dança, dança Juliana Juliana, eu quero ver Quero ver Quero ver você dançar É o dia amanhecer Dança, dança Juliana Juliana, eu quero mais Quero ver você dançar Vai pra frente, vai pra cá Dança, dança Juliana Juliana, eu quero ver Quero ver você dançar Até o dia amanhecer Tchau, tchau, tchau É o dia É o dia Rodrigues A mulherada tá bebendo pra danar Eu sou o dono do bar, tô vendendo pra valer Quando ela chega, ajeita a cadeira e medo E vou descendo cerveja De um rascubo pra comer Eu tô que tô Meu negócio tá crescendo A mulherada tá bebendo Comprar e pagar na hora Montei o bar mesmo para a mulherada Se a que mojo chegar Ficar do lado de fora Eu tô que tô Tô numa boa Eu tô com tudo Tô rindo à toa A clientela Sempre crescendo E cada dia que passa Mais tô vendendo Oh, mulherada Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Bebe Bebe cachaça e cerveja Dança na ponta do pé Se perde um ponte Não nego toco na hora Não pode ficar de forte É um sambinha do bom Moda romântica pra tocar no coração E começa o chororô E começa o chororô A clientela Sempre crescendo E cada dia que passa Mais tô vendendo E cada dia que passa Mais tô vendendo Quem é o cantor? É o Biltro Rodrigues É um gruda É um gruda, gruda, gruda Tá grudando igual chiclete Todo mundo tá de olho na prima da Piriguete É um gruda, gruda, gruda Tá grudando igual chiclete E dá gruda e dá trabalho A prima da Piriguete Piriguete deu ao A prima pariu do do Sua prima está no ao Piriguete que dançou Agora é um quebra-pão Toda hora, todo dia Piriguete anda zangada Porque a sua prima toma sua freguesia É um gruda, gruda, gruda Tá grudando igual chiclete Todo mundo tá de olho na prima da Piriguete É um gruda, gruda, gruda Tá grudando igual chiclete E dá gruda e dá trabalho A prima da Piriguete Sua prima é muito boa Ela é linda demais Quando ela sai na rua Machaiada sai atrás A mulherada do pai Está pedindo ajuda Tá ficando sem marido Sua prima é o perigo Onde chega pai É um gruda, gruda, gruda Tá grudando igual chiclete Todo mundo tá de olho na prima da Piriguete É um gruda, gruda, gruda Tá grudando igual chiclete Gruda, gruda e dá trabalho na prima da Piriguete É um gruda, gruda É um gruda, gruda Tá grudando igual chiclete E dá gruda, gruda e dá trabalho na prima da Piriguete Piriguete deu ao A prima pai A prima pai grudou Sua prima está no ao Piriguete que dançou Agora é um quebra-pão Toda hora, todo dia Piriguete anda zangada Porque a sua prima toma sua preguiça É um gruda, gruda, gruda Tá grudando igual chiclete Todo mundo tá de olho na prima da Piriguete É um gruda, gruda Tá grudando igual chiclete Gruda, gruda e dá trabalho na prima da Piriguete Sua prima é muito boa Ela é linda demais Quando ela sai na rua Machaiada sai atrás A mulherada do pai Está pedindo ajuda Tá ficando sem marido Sua prima é o perigo Onde chega pai É um gruda, gruda Tá grudando igual chiclete Todo mundo tá de olho na prima da Piriguete É um gruda, gruda Tá grudando igual chiclete Gruda, gruda e dá trabalho na prima da Piriguete Aô, potência! Quem é o cantor? É o Deus Rodrigues Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Quem não gosta de tom Maruma bem gelada Não gosta do forró E não gosta da farra Eu gosto de tomar É por moderação Se não tiver latinha Pode vir de latão Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Quem não gosta de tom Quem não gosta de tom Maruma bem gelada Não gosta do forró E não gosta da farra Eu gosto de tomar E não fico por baixo Se não tiver latão Pode vir de garrafa Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Levante a mão pra cima Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Quem não gosta de tom Maruma bem gelada Não gosta do forró Não gosta do forró E não gosta da farra Eu gosto de tomar Mas não é disso não Se não tiver garrafa Pode vir de litrão Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Quem não gosta de tom Maruma bem gelada Não gosta do forró E não gosta da farra Eu gosto de tomar De martiga chiclete Se não tiver litrão Pode vir uma piriguete Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha E ser babado Quem não gosta de tom Maruma bem gelada Não gosta do forró E não gosta da farra Eu gosto de tomar E martiga chiclete Se não tiver litrão Pode vir uma piriguete Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Levante a mão pra cima E mostra a latinha Dá um bico nela E uma rodadinha Dá um bico nela E uma rodadinha E uma rodadinha Oh, cervejinha boa Eu tô chegando Quero cachaça e cerveja Toda a galera Vai vim pra cá Quem quer beber Pede que eu vou pagar Quem quer beber Chega pra cá Toda a despesa Estou disposto a pagar Quem quer beber Chega pra cá No bar da esquina No bar da esquina Que é o meu lugar Alô galera Eu tô chegando Quem quer beber Pede que eu vou pagando Dinheiro no bolso Problema não Se acabar Mando passar um cartão Quem quer beber Chega pra cá Toda a despesa Estou disposto a pagar Quem quer beber Chega pra cá No bar da esquina Que é o meu lugar Oh, chega pra cá galera Alô garçom Prepara a mesa Eu tô chegando Quero cachaça e cerveja Toda a galera Vai vim pra cá Quem quer beber Pede que eu vou pagar Quem quer beber Chega pra cá Chega pra cá Toda a despesa Estou disposto a pagar Quem quer beber Chega pra cá No bar da esquina Que é o meu lugar Alô galera Eu tô chegando Quem quer beber Pede que eu vou pagando Dinheiro no bolso Problema não Se acabar Se acabar Mando passar um cartão Quem quer beber Chega pra cá Toda a despesa Estou disposto a pagar Quem quer beber Chega pra cá No bar da esquina Que é o meu lugar É triste você agradar alguém E este alguém não te dá valor Carro novo Carro novo moto zero Eu dei pra ela E passear Dei pra ela ir pro cinema Ela foi até a praia Só restou pra mim problema Comprei tudo a prestação A boleta então venceu Eu perdi o meu emprego E quebrado fico eu Ela tá que tá de boa E eu tô E eu tô que tô sem nada Sem emprego Sem dinheiro E o meu cartão Goofura Carro novo moto zero PARA Eu dei pra ela Eu dei pra ela Eu dei pra ela Eu dei pra ela Carro novo moto zero Carro novo moto zero Eu dei pra ela Eu dei pra ela Eu dei pra ela Eu dei pra ela Carror novo moto zero Quem é o cantor? É o Deus Rodrigues Carro novo, moto zero Eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela Carro novo, moto zero Carro novo, moto zero Eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela Carro novo, moto zero Dei pra ela ir passear Dei pra ela ir pro cinema Ela foi até a praia Só restou pra mim problema Comprei toda a prestação A boleta então venceu Eu perdi o meu emprego E quebrado fico eu Ela tá aqui, tá de boa E eu tô que tô sem nada Sem emprego e sem dinheiro E o meu cartão bloqueado Carro novo, moto zero Eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela Carro novo, moto zero Eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela Carro novo, moto zero Para você, eu dei pra ela, eu dei pra ela, eu dei pra ela Quem é o cantor? Elvis Rodrigues Esse sim faz a festa Botei algum lugar pra não gastar com gasolina O ponteiro tava baixo Subiu, foi lá em cima, lotei ele de mulher Fui pra cidade fácil, a dar uma mais bonita Pro ponteiro baixar, pro ponteiro baixar Pro ponteiro baixar, pro ponteiro baixar Pro ponteiro baixar Rotei muitos quilômetros, andei toda a cidade Com o meu carro velho, lotado da mulherada E em cada parada gritava bizarro Se a gasolina sobe, bota o álcool de novo 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 Botei algum lugar pra não gastar com gasolina O ponteiro tava baixo, subiu, foi lá em cima Botei ele de mulher, fui pra cidade fácil, a dar uma mais bonita Pro ponteiro baixar, pro ponteiro baixar Pro ponteiro baixar, pro ponteiro baixar Pro ponteiro baixar Rotei muitos quilômetros, andei toda a cidade Com o meu carro velho, lotado da mulherada E em cada parada ele estava bizarro Já gasolina sobe, bota o álcool de novo 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 Alô galera de Caraí de Minas, aqui é Hervis Rodrigues Batando para o nosso saudoso amigo Peropa E para o brilho do forró Vai o meu abraço Com meu amigo, onde é que você anda? Tem os ETs, compa, e agora está E se tiver me prepara um lugarzinho Quando eu for, juntinho vamos tocar Vamos cantar sua musa preferida O seu sucesso em primeiro lugar Falou de irmão, nosso saudoso Peropa Ele é o cantor, pode pegar, pode pegar Pode pegar, pode mandar podejar, pode pegar Vem daqui, vai de lá, pode pegar O Peropa se foi, sua saudade vai ficar Para pegar, pode pegar Para não é podejar, pode pegar Para pegar, vem daqui, vai de lá Para pegar, nosso amigo se foi O brilho do forró tem que continuar É o Hervis Rodrigues O meu amigo, onde é que você anda? Onde eu estiver, peço pra me ajudar E me dê força para seguir em frente Porque eu sinto brilho, não pode parar Nessa cidade, tô sentindo sua falta E a saudade, a tristeza me domina Porque você fazia parte da alegria Que a população de cara e de mim Para pegar, pode mandar podejar Para pegar, pode mandar podejar Para pegar, vem daqui, vai de lá Para pegar, o Peropa se foi, sua saudade vai ficar Para pegar, pode mandar podejar Para pegar, vem daqui, vai de lá Para pegar, nosso amigo se foi O brilho do forró tem que continuar Para pegar, pode mandar podejar Para pegar, vem daqui, vai de lá Para pegar, o Peropa se foi, sua saudade vai ficar Para pegar, vamos levar podejar Para pegar, vem daqui, vai de lá Para pegar, nosso amigo se foi O brilho do forró tem que continuar O brilho do forró tem que continuar Eu comprei um celular, pra mulher de artizar Facebook e internet, veja só no que vai dando Saiu pro serviço cedo, e volto para o amor Mas quando chego em casa, ela tá se cutuca Cutuca daqui da vez, cutuca de lá de lá Ela agora só quer saber de cutucar o celular Cutuca daqui da vez, cutuca de lá de lá Ela agora só quer saber de cutucar o celular Bota o arroz no fogo, e deixa ele queimar Bota a carne na panela, esquece do fogão ligar Comida perdeu o gosto, o feijão está agudando Se a coisa não melhorar, por causa do celular Vamos acabar largando Cutuca daqui da vez, cutuca de lá de lá Ela agora só quer saber de cutucar o celular Cutuca daqui da vez, cutuca de lá de lá Ela agora só quer saber de cutuca o celular Arranjou tantos amigos, e não é mentira não E o café de manhã cedo, e o café de manhã cedo Eu que faço meu irmão Fica até a meia noite, só na bar do zapzão Vai deitar já tô dormindo, será este o meu destino Eu não sei mais o que tá Cutuca daqui da vez, cutuca de lá de lá Ela agora só quer saber de cutuca o celular Cutuca daqui da vez, cutuca de lá de lá Ela agora só quer saber de cutuca o celular Mundial, Mundial Mundial, Mundial Elvis Rodrigues Eu na botina e vou pro trabalho Pego todo o ouro, vai do do sereno que caiu Seu contente, alegre, satisfeito Esta noite não soveu, se molhou e ninguém viu A vida é bela, linda a natureza É um encanto, uma beleza para quem sabe lutar Se você gringo, leva o Deus no coração Com certeza meu irmão me nasceu pra trabalhar Trabalho duro, sempre pesado Mas junto com o amor abençoado Eu vou seguindo minha jornada Na minha mesa pode crer, não falta nada Eu na botina e vou pro trabalho Pego todo o ouro, vai do do sereno que caiu Seu contente, alegre, satisfeito Esta noite não soveu, se molhou e ninguém viu A vida é bela, linda a natureza É um encanto, uma beleza para quem sabe lutar Eu vou seguindo, leva o Deus no coração Com certeza meu irmão me nasceu pra trabalhar Trabalho duro, sempre pesado Mas junto com o amor abençoado Eu vou seguindo minha jornada Na minha mesa pode crer, não falta nada Na minha mesa pode crer, não falta nada Na minha mesa pode crer, não falta nada Eu vou seguindo minha jornada Eu vou seguindo minha jornada Tô vendo minha jornada Onde vai se eu marcar Em mim, eu vou seguindo minha jornada Eu vou seguindo minha jornada Me raciappe, nãoаЯS, tchau queLEO sai Ele vai Jin se�ular, não perde móveis Eu vou agradecer a discarded Algués Rodrigues Elvio Rodrigues Responsou nhé, clinically infeliz fearless ,納7, dalga真的是 É na base da chapinha que a mulher hoje anda É na base da chapinha que a mulher hoje anda É na base da chapinha que a mulher hoje anda É na base da chapinha que a mulher hoje anda Lá em casa todo dia tem um barulhão danado Passa pra te alisar tanto Com o secador do lado Quando ela vai sair É aquele desespero Já não usa mais o pente Para tentear o cabelo É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda Chapinha para sair Chapinha para deitar Chapinha é quando levanta O cabelo assentar E quando vem uma chuva Ela corre pra danar Pra entrar dentro de casa Pro cabelo não molhar É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda É na base da chapinha Que a mulher hoje anda Lá em casa todo dia, é um barulhão danado Passa a pente, a lesa atrás, com o secador do lado Quando ela vai sair, é aquele desespero Já não usa mais o pente, para pentear o cabelo É na base da chapinha, que a mulher hoje anda É na base da chapinha, que a mulher hoje anda É na base da chapinha, que a mulher hoje anda É na base da chapinha, que a mulher hoje anda Chapinha para sair, chapinha para deitar Chapinha quando levanta, pro cabelo assentar E quando vem uma chuva, ela corre pra danar Pra entrar dentro de casa, pro cabelo não molhar É na base da chapinha, que a mulher hoje anda É na base da chapinha, que a mulher hoje anda É na base da chapinha, que a mulher hoje anda É na base da chapinha, que a mulher hoje anda É na base da chapinha, que a mulher hoje anda É na base da chapinha, que a mulher hoje... É na base da chapinha, que a mulher hoje anda Meu amor já foi carreiro, rodando pelo sertão E os quatro boi puxava, nas mãos a vara de ferrão Com o seu cantar tão lindo, meu amor acompanhava Mas o meu amor se foi, e o velho carro de boi Encontra-se abandonado Os quatro boi não existem, meus filhos eles venderam Se dividir o dinheiro, foi o que aconteceu Mas ficou como lembrança, e herança do vovô Carreando com dificuldade, foi meu pai na faculdade Se transformou em um doutor Seu neto que está dizendo, me contando sua história Quando vejo o velho carro, eu sinto saudade e choro E o meu pai ficou aqui, exercendo sua função Está na ponta da letra, ele pega na sua caneta Como se fosse um ferrão Esta é a sua história, de um tempo que não volta atrás O meu amor já se foi, e o carro não canta mais Já não se ouve o grito, e o gemido do cocão Com o tempo se modificou O carro de boi parou O carro de boi parou Trocaram pelo carroção Eu, Rodrigues Muito obrigado, meu pai, por tudo que o senhor tem me dado Eu, Rodrigues Todos os dias, quando chega a tardezinha Meu sal se põe, aí começa a escurecer Tomo meu banho e sento na minha cama Pego meu terço e a Deus vou agradecer Cinco Pai Nosso, cinquenta Ave Maria Sempre eu rezo com carinho e amor Por mais um dia que eu tive em minha vida Cinquenta Ave Maria é pouco pro pecador Muito obrigado, pai Muito obrigado Muito obrigado pela sua proteção Muito obrigado, pai Muito obrigado Oh, não deixa faltar na vez o nosso pão Gostaria de convidar o meu amigo Nelson Para participar desse meu CD Obrigado, Elson Vamos agradecer juntos Eu agradeço pelo ar que eu respiro E agradeço pelo vento que me solta E agradeço pelo sol de todo dia E pela chuva que molhou a minha rosa Eu sigo firme segurando em suas mãos Se eu cair, sei que vou me levantar Muito obrigado por isso e muito mais Obrigado, meu pai, por poder me ajudar Muito obrigado, pai Muito obrigado Muito obrigado pela sua proteção Muito obrigado, pai Muito obrigado, pai Muito obrigado por não deixar faltar na vez o nosso pão Muito obrigado, pai Muito obrigado Muito obrigado pela sua proteção Muito obrigado, pai Muito obrigado Por não deixar faltar na vez o nosso pão Muito obrigado Obrigado, nossa mãe, rainha visitadora Pela nossa proteção Pela nossa comunidade Pela nossa saúde Por tudo que acontece de bom entre nós Muito obrigado Pela nossa comunidade da praia Nossa senhora visitadora Nossa rainha e proteção Nossa rainha e proteção Visita aí todos os nossos lá Toca em mim, no meu irmão Nos traz saúde, paz e alegria É a razão do nosso viver Com estas palavras humildes e singelas Quero pedir e agradecer Quero pedir e agradecer Com estas palavras humildes e singelas Quero pedir e agradecer Te agradeço por minha saúde Te agradeço pela proteção Te agradeço por estar aqui Juntamente com nossos irmãos Juntamente com nossos irmãos Nossa senhora visitadora Nossa senhora visitadora Nossa rainha e proteção Nossa senhora sala hurm Revolution Nossa senhora gostaria Nossa senhora visitadora Nossa senhora hit Humilde e singela, quero pedir e agradecer Com estas palavras, humilde e singela, quero pedir e agradecer Te agradeço por minha saúde, te agradeço pela proteção Te agradeço por estar aqui, juntamente com nossos irmãos Também te peço que nos fortaleça e amoleça os nossos corações Que nos ensina a perdoar e também a pedir perdão Ave Maria, Nossa Senhora visitadora Ave Maria, Nossa Senhora visitadora As vezes eu paro, voltar a pensar de novo Quanta gente doente, precisando de um pouco Um pouco de conversa, de um aperto de mão Uma palavra amiga, conforta o coração Se um abraço cura, por que não abraçar? Não deixe pra depois, vamos perdoar É o Cristo que pede com muita atenção Para ser perdoado, perdoe o seu irmão É paz, amor e alegria, sem haver distinção Se somos todos iguais, na verdade somos irmão Maldade é nota zero, vamos fazer um dez Esta voz que nos clama, malado alto desce As vezes eu paro, voltar a pensar de novo Quanta gente doente, precisando de um pouco Um pouco de conversa, de um aperto de mão Uma palavra amiga, conforta o coração Se um abraço cura, por que não abraçar? Não deixe pra depois, vamos perdoar É o Cristo que pede com muita atenção Para ser perdoado, perdoe o seu irmão É paz, amor e alegria, sem haver distinção Se somos todos iguais, na verdade somos irmão Maldade é nota zero, vamos fazer um dez Esta voz que nos clama, malado alto desce